muito bem pessoal feito isso daqui então agora vamos implementar essa parte do novo registro aqui tá ok então pra ficar bem mais simples aqui eu vou dar um adicionar um fdquery aqui esse meu fdquery aqui vai ser o meu fdquery pra nós gravarmos um novo anotação então vou dar aqui nova anotação certo apenas pra ficar assim didaticamente bem claro pra vocês tá então esse aqui vai ser um fdquery nova anotação então o que nós vamos fazer dentro do dentro desse meu dentro da minha propriedade sql aqui ó então a gente vai estar inserindo uma anotação certo então vai ser o que como é que eu faço vou dar um insert certo into anotação ou seja a minha tabela tá ok agora vou passar aqui o campo no caso aqui eu só tenho um campo mas eu vou passar ele aqui então descrição aqui aí valores aqui vou passar então o valor o valor que vou passar a descrição certo vamos criar um parâmetrozinho aqui dentro do que nós estamos fazendo é claro que para isso aqui funcionar nós precisamos manipular este parâmetro que a veja que aqui inclusive nós temos parâmetros ó nós temos parâmetros veja que ele ele já abriu esse parâmetros aqui tá certo já abriu ele aqui opa esse parâmetro aqui vamos aí onde é que eu tô aqui parâmetros ele já abriu aqui ó beleza selecionamos esse cara aqui e aqui no datatype aqui dele a gente vai estar selecionando aqui string porque veja que aqui não tem tipo nenhum ele é uma string então está dizendo que este parâmetro aqui passado ele é uma string ok feito isso agora que nesse botão mais aqui a gente já vai implementar essa parte então aqui do gravar a variável então var descrição que é do tipo string né string o que que nós vamos fazer pessoal esse cara aqui é essa minha variável descrição aqui a gente vai fazer com que ela receba tá um input box vai abrir uma caixinha de diálogo um input box onde dentro dessa caixinha então a gente vai perguntar então a gente vai dizer para a pessoa estar escrevendo então aqui aqui então anotação 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 aqui tá errado aqui aqui tem um c a mais anotação vírgula vírgula anotação anotação fechamos aqui tá e aqui então digite a sua anotação ok então aqui aqui pode deixar em branco aqui aqui é o que já viria dentro por padrão dentro do campo ok e agora pessoal feito isso a gente simplesmente vai mandar gravar essa anotação tá ok então vamos dar um try aqui e vamos mandar gravar ele aqui e vamos tirar esse este final aqui então tá aqui um except porque é como a gente tá tentando gravar dados no banco então então a gente é bom que a gente tente se der uma sessão a gente verifica ou mostra a mensagem dele que deu e tudo mais tá ok bom primeira coisa pessoal que a gente só vai gravar se a gente só vai gravar pessoal se tiver uma informação lá dentro tá certo se for vazio não vou gravar nada então se 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 a minha descrição que nós colocamos aqui se a descrição que nós temos aqui certo vamos tirar aqui todos os as vezes o cara dá um espaço em branco ou uma coisa assim né se for diferente de vazio certo o que que eles vão fazer aqui se for diferente de vazio aí sim aí sim é que nós vamos efetuar aqui a operação certo botamos aqui um beguinho aqui ó se for diferente de vazio opa beleza aí a gente vai estar inserindo que componente que nós vamos usar pra inserir é o meu fdquery qual que é o nova anotação é esse cara aqui só que lá dentro da anotação nós não podemos usar o SQL por quê? porque nós temos um parâmetro então pegamos o nosso parâmetro parâmetro by name certo como que é o nome do parâmetro que nós temos lá é descrição né se eu der um f12 aqui e você vira aqui nos parâmetros onde é que tá parâmetros aqui ó nós temos é descrição que é uma string ok então é o parâmetro de descrição aqui certo que é uma string as string a gente vai fazer com que esse cara aqui receba exatamente essa descrição que será digitada aqui dentro do meu input box feito isso estou pronto pra executar o SQL do meu fdquery a nova anotação então a gente pode executar o SQL que tem lá dentro tá certo? simplesmente mandamos executar o SQL porque ele já tem o SQL já está pronto aqui pessoal aqui ó dando os dois cliques aqui insert intranotação são valores de descrição ou seja o SQL está prontinho é só mandar executar ele certo? e depois que a gente executou ele vamos pegar o nosso a nossa onde é que tá aqui? a nossa query de anotação aqui ó essa é a nossa query de anotações essa é que tá linkada aqui com o meu meu shoplist aqui o meu list view aqui então o que que nós vamos fazer? vejo que basta eu olhar aqui onde é que tá onde é que tá aqui ó vejo que é esse cara aqui está linkado com o list view o bin de source está esse bin de source aqui ele está linkando com o fdquery anotações ou seja é esse cara aqui que nós vamos ativar ativar e desativar ele ok? nós vamos fechar e depois vamos ativar dentro fdquery fdconnections não fdquery anotações certo? ponto close a gente vai fechar ele e abrir ele tá na mesma tela aqui tá ok? e também agora vamos pegar esse cara aqui ctrl c fechamos e abrimos pra quê? pra ele atualizar open pronto pra ele atualizar ok? beleza pura? ok então aqui bom a gente até poderia colocar uma mensagem show message agora aqui anotação inserida com sucesso ok? e fica até o cargo até o cargo fazer isso aqui ok? rapaz eu já esqueci qual que é ah aqui é show message mas tinha errado aqui rapaz eu mexo com tanta linguagem que as vezes coisas simples eu me esqueço então aqui se der um erro tá? vamos colocar aqui um um e aqui deu uma exceção né? exception e aqui então vamos colocar um show message aqui e vamos colocar aqui uma mensagem aqui então vamos colocar só mesmo a a mensagem dele bom ok pessoal feito isso já podemos estar testando aqui nossa aplicação vejo que nós estamos aqui rodando em 32 bits aqui vamos rodar ela aqui em 32 bits pra gente poder testar ela ok? novo ó abriu aqui nova anotação tô aqui lá de madrugada então estudar inglês né? vamos lá opa deu algum probleminha aqui com a minha tabela de anotação opa caiu minha tela aqui então vejo que ele não conseguiu inserir aqui opa o que que deu aqui? travou tudo aqui peraí antes que né? vejo que então ele não conseguiu inserir aqui vamos fechar aqui algum probleminha na minha tabela vamos verificar o que que é então tá meio lento aqui vejo que eu tô tentando trabalhar aqui e não tô conseguindo tá meio lento aqui não sei o que que deu aqui ó tá meio travando bom eu vou finalizar essa videoaula já que deu mais dez minutos e na próxima videoaula a gente continua pra resolver esse problema aqui e continuar aqui com o curso até mais e tchau